Já estamos em outubro, as festividades de fim de ano já vêm se aproximando e os preparativos para o Frederico em Luz iniciaram ainda em março deste ano. O lançamento oficial vai ocorrer no dia 25 deste mês, num jantar especial que ocorrerá no Clube Harmonia. E hoje a gente veio até aqui para acompanhar um pouquinho desse trabalho artesanal que é realizado por diversos frederiquenses, para que no fim do ano a nossa praça esteja enfeitada, então para receber tantos visitantes e comportar também os eventos que serão realizados. Confira agora um pouquinho do trabalho. Eu recebi o convite no primeiro ano para participar e aí eu comecei, gostei muito, nunca tinha participado de trabalho voluntário e eu gostei muito. E assim, não vejo a hora que chega o momento de vir trabalhar. Me faz muito bem, eu estava fazendo um tratamento depressivo, já cortei pela metade o tratamento, sabe? Isso aqui é uma terapia, além de você gostar do que você trabalha, né? E aí você faz novas amizades, tu conversa com pessoas diferentes, então assim, eu me sinto muito bem. Aí depois, quando você vê lá o trabalho montado lá na praça, você vê as pessoas comentando que trabalho lindo, que trabalho maravilhoso, isso dá uma satisfação muito boa para a gente, assim, porque a gente se realiza, né? Porque você sabe que ali tem um pouquinho do teu trabalho, né? Então eu acho que mais ou menos seria isso, né? Eu sou muito feliz por esse trabalho, eu gostaria de continuar sempre, sabe? Quando é 11 horas, 11 e pouquinho, eu já estou pronta para vir. Já almocei, tudo, para vir, porque eu gosto de vir. Assim, vai estar muito lindo. O material também que a gente está ocupando, como vocês estão vendo, é tudo material reciclagem, quase 80% do material que nós estamos usando é material dos outros anos e a decoração também, vai ser ela, toda ela esse ano também, muito bonita, muito linda. É caríssimo, né? Um bonequinho desses. Então a gente pega e faz aqui, confecciona aqui, que o custo é bem melhor e a gente, né? Teve empresas que, para nós encher aqui, ó, teve empresas que doou, né? Para a gente preencher as coisas. Então a gente está aqui trabalhando, às vezes as pessoas não notam, né? Quando chegar lá no centro, que está tudo bem ajeitadinho, né? É uma coisa, mas aqui, vivenciar o dia a dia, é bem... E o nervoso da gente pensar que daqui a pouco já está aí o Natal e ainda falta muita coisa ainda para a gente fazer. Mas com certeza, com a ajuda da comunidade, a gente vai conseguir, vão deixar a nossa cidade linda, maravilhosa. E a gente vai conseguir, vamos lá, vamos lá, vamos lá.